Música Nesse feriado teve corrida em homenagem ao aniversário de Manaus. Foi na orla da Ponta Negra. Crianças, jovens e idosos se divertiram mesmo com esse calorão que fez hoje. O dia amanheceu com sol forte, mas pensa que o calorão desanimou os atletas? A largada foi às sete e meia da manhã na praia da Ponta Negra com um percurso de cinco quilômetros. E a disposição ultrapassa gerações. Olha a dona Lúcia aí, tem mais de 70 anos e participa pela terceira vez da corrida em homenagem a Manaus. Eu participo sempre. O que importa é a idade, o que importa é praticar esporte. Com certeza. Mais de duas mil pessoas participaram da nona corrida internacional de Manaus, que comemorou o aniversário da cidade. Todos os participantes ganharam medalhas, mas só os três primeiros colocados receberam troféus e garantiram vaga na tradicional corrida de São Silvestre, que acontece no fim do ano. Nessa corrida tivemos o diferencial da entrega da passagem aérea para nos representarem. O Juarez e a esposa dele estarão nos representando na São Silvestre esse ano e tenho certeza que vão nos representar muito bem. Além de trazer qualidade de vida, a corrida também foi solidária. Os participantes trocaram latas de leite e pacotes de fraldas geriátricas por kits da corrida. Os produtos serão entregues para uma entidade carente. Alguns vieram com a família para comemorar com saúde o aniversário da cidade. Ah, saúde, esporte e lazer também, né? E quem pensou que só os atletas com trajes tradicionais participaram se engana. Por aqui teve até super-heróis e há caráter. Eu pratico corrida de rua há cinco anos. Essa é a minha duzentésima, vigésima corrida. Eu tenho 62 anos e eu acho que isso é uma parte social. Depois de correr tanto embaixo de um sol escaldante, é claro que uma chuveirada vai bem, né? Pois é, e além do esporte tem também cultura. Manaus ganhou um museu que conta a história da nossa cidade. Hoje os nossos repórteres foram ao local para mostrar todos os detalhes desse novo espaço cultural que atrai pessoas de vários lugares. A história do Museu de Manaus começa aqui na Rua da Instalação. Em 1982, o prefeito da cidade quis montar o acervo nesse prédio. Mas a ideia não saiu do papel. Finalmente, em 2005, o museu saiu do papel. As obras foram trazidas aqui para o prédio da antiga prefeitura. Mas não ficou muito tempo aberto. Somente este ano, depois de todo um trabalho de pesquisa e reforma, é que o espaço foi reaberto ao público. E Manaus finalmente ganhou um local definitivo para contar sua história. Aqui dentro, o visitante passa por diversos momentos da cidade. Nesta sala, a história da colonização de Manaus é projetada nas águas que representam os igarapés. Eu estou realmente fascinada pelas fotos antigas, conhecer e participar desse momento, dessa história. Aqui é contada a história dos povos que vieram a Manaus, dos caboclos aos judeus. Quando a gente tem contato justamente com essas questões históricas mais presentes, nos dias atuais, que a gente volta ao nosso passado, às nossas origens, a gente fica encantado, que ninguém tem esses conhecimentos. Tecnologia é o que não falta no museu. Da visita, que pode ser guiada por tablets, a um passeio em realidade virtual pelos sítios arqueológicos de Manaus. Até um simples banho de garapé se torna um momento de interação com os visitantes. A forma que eles estão apresentando tudo isso é bastante legal. Apesar de ser o primeiro dia de visitação, o Museu de Manaus recebeu mais de mil pessoas nesse feriado. Além de amazonenses, gente de fora, que adotou a cidade como morada, como o gaúcho Júlio Zoli. A gente compreende mais porque nós vemos que aqui o hábito de pescar, de viver da pesca, é importante. Foi o que desenvolveu essa parte do Brasil. E conhecer sobre a cultura, a cultura do povo aqui, enriquece o meu conhecimento. E a gente vai entendendo porque existem tais hábitos. O museu fica no Passo da Liberdade, no Marco Zero de Manaus, e é uma ótima opção para todos os amazonenses e principalmente turistas. A visitação é gratuita. Vai funcionar de terça até sábado, de nove às cinco horas da tarde. E a gente vem estimulando muito as escolas, as universidades para estarem presentes aqui. Porque depois da visitação, tem uma sala de formação onde os professores poderão debater tudo o que eles viram, acompanharam aqui no Museu da Cidade. Manaus tem 349 anos de história e é claro que a gente preparou uma reportagem especial para você. Nós fomos ouvir as crianças, o que Manaus elas enxergam hoje, o que a capital tem da infância dos adultos e como meninos e meninas querem a Manaus do futuro. A reportagem é de Marquise Pereira e Maurílio Rodrigues. Com lápis e papel em mãos, a criatividade logo aparece. E o rascunho não demora a ganhar cor. A Manaus de hoje é colorida. Dos bairros mais carentes, a Ponta Negra. Ela é bonita. As águas são bonitas. E as areias também. Eu gosto de brincar lá com os meus irmãos e com toda a minha família. Para as crianças, a cidade tem mais que pontos turísticos. Tem sentimento. Manaus, para mim, é minha cidade. Meu interior, meu coração. Você é apaixonada por Manaus? Sim. Não deixei a cidade por nada. A Manaus do Endrio é diferente da cidade onde Dona Amazônia cresceu, mas o que ela sente não muda. Teve uma infância agitada nas ruas e nos corredores do mercado municipal. Era bom, tranquilo. Clima bem fresquinho. Vivia catando as formiguinhas. A cara está na jura para fazer farofa com outras crianças. O professor que desce as escadarias do Instituto de Educação do Amazonas também viveu uma infância diferente. E espera que a essência dela não se perca. Sem perder as raízes, seria, é importantíssimo, não só para Manaus, mas para qualquer cidade, que as suas características originárias não se percam. Manaus deixou de ser criança rápido, logo se transformou. São 349 anos de história acumulada. As mudanças vieram na estrutura, no comportamento, nos costumes, na economia, nas paisagens. Mas e como será Manaus do futuro? Para esses meninos, terá música. Eles são do Projeto Social Curumina Lata. Aqui aprenderam um novo ritmo de vida. Toque que eu não sabia o tempo, como pegar na bateria. Aprenderam que tábua de passar, fogão, podem ter som. Não imaginava que podia ser um instrumento. Essas crianças fizeram mais do que transformar o que iria para o lixo em instrumento musical. Mudaram a vida delas. E é nessa capacidade de transformação que acreditam para que Manaus se torne uma cidade ainda melhor. Manaus é uma cidade linda. Só depende das pessoas cuidarem bem. As crianças nem querem muito. Para mim, não pode faltar educação, saúde, saneamento básico também, que precisa muito. O professor imagina uma cidade mais um ano, daqui 20, 30 anos. Queria que Manaus desse essa oportunidade, deles se tornarem um futuro repetidor desse grande projeto como o Curumina Lata. Fazer a Manaus do futuro, para elas é simples como as notas musicais. Eu prefiro que seja melhor, né? Mas não sei. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser. E a música? A música acho que vai continuar, né? A cidade, que tem quase 500 mil crianças com idade entre 0 e 13 anos, precisa crescer para elas. Vamos falar de valores O que você acha que precisa melhorar? A limpeza da cidade, porque ela anda muito suja. Tem que ficar mais bonitinha? Sim. A Manaus do futuro não pode esquecer suas crianças. Com menos violência, paz e amor. Eu imagino uma Manaus sem corrupção, sem poluição, que nossas vidas sejam mais valorizadas e que existam mais amantes das pessoas. Como é bom viver aqui. Parabéns para Manaus, uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho